De olho na nate, pode acreditar É samba no pé, o som vai ecoar O carnaval cabichá, papai, nos encantar De olho na nate, Fabio, a comandar De olho na nate, pode acreditar É samba no pé, o som vai ecoar O carnaval cabichá, papai, nos encantar De olho na nate, Fabio, a comandar De olho na nate, o brilho é real Da Clarl de Estilo e no ritmo total O carnaval cabichá, Befest a ser igual Estamos de olho, o show é sensacional Marina Santos, rainha da emoção Baiana forte com garra e coração Quando de olho na Nath ela vai desfilar No ritmo da bateria faz o povo vibrar Câmera na mão, a folia começou Registrando a energia de quem se entregou Papinho de VJ no comando é certeza Com de olho na Nath vai ficar na cabeça No meio do povo, o agito tá fervendo As cores, o ritmo, o samba tá crescendo Capixaba de raiz, isso nunca vai ter fim De olho na Nath, tá sempre de olho em mim De olho na Nath, pode acreditar É samba no pé, o som vai ecoar O carnaval Capixaba vai nos encantar De olho na Nath, papinho a comandar De olho na Nath, pode acreditar É samba no pé, o som vai ecoar O carnaval Capixaba vai nos encantar